Não esqueça essa dica ao estudar para a prova do TIM. Que dica é essa, Eric? Resolver as provas dos anos anteriores, né? Não tem como você se preparar para qualquer concurso sem resolver as questões anteriores. Até porque é comum, às vezes, as questões se repetirem, né? Ao resolver as provas, você está treinando, primeiro, o tempo. Eu acho que vale a pena você até colocar um cronômetro para você fazer, simulando a prova, né? Porque você tem que treinar esse tempo também. Você está vendo quais são os assuntos repetidos. Às vezes, as questões são diferentes, mas elas estão tratando do mesmo assunto. Eles mudam, às vezes, só valores, idade do paciente, uma coisa ou outra. E, às vezes, cai exatamente a mesma questão, né? Então, só de resolver provas anteriores, aí eu acho que, talvez, dos últimos cinco a seis anos, não adianta também querer resolver prova de dez anos atrás, que você já mudou banca. Era outro estilo de prova, né? A gente, recentemente, teve a mudança da banca, mas, pelo menos na minha visão, nem houve tanta diferença, assim, no estilo. É muito caso clínico, né? Que é uma tendência, eu acho, é você ter essas questões mais direcionadas para a prática, né? Para casos clínicos, embora caia uma ou outra viagem. Mas é isso, resolver provas. É, resolver a prova vai ajudar o candidato a saber o que cai e como cai. Porque, por exemplo, aquela pessoa que está lá já fazendo consultório há um tempo, né? Aquelas condições que ela vê com mais frequência no consultório, não são as que vão cair com maior frequência na prova. Com certeza. É, então, na prova, por exemplo, caiu hipotiroidismo consultivo, que é uma coisa que eu nunca vi na prática, né? Eu nunca vi, né? A gente tem aí, relato de caso. E cai direto. Exato. Então, realmente, assim, o pessoal tem que estar atento a isso. Tempos que vão caindo, porque não são os temas que a gente vê com mais frequência no dia a dia, né? Cai muita coisa rara. Quantos pacientes com PCL de hipopara a gente vê no consultório? E cai direto. É. Ou seja, tem que saber o que você vai estudar. E também tem que muito cuidar desse negócio consultório que você falou, Icro, da pessoa que cai uma questão lá, sei lá, sobre a deficiência de vitamina D. E ela quer marcar o que ela faz na vida, o que ela faz na prática. Não, você tem que saber o que as diretrizes estão falando. E quando você começa a treinar, fazendo prova, às vezes você se pega nesse erro. Você erra e vê, mas eu faço isso na minha prática. Por que é que eu errei a questão? Vai atrás da literatura. O que é que tá dizendo na literatura? A literatura diz, a diretriz tal, diz isso. Então, é isso que você vai fazer. Eu costumo dizer muito nas aulas, né? Não interessa o que você acha. Não interessa o que você faz na prática. Interessa o que tá escrito. Principalmente na bibliografia que a Sbem segue. Sim, sim. E às vezes a questão da bibliografia é você aprender a usar a prova como bibliografia, né? Então, assim... Isso. Vale a pena você ver qual era a resposta da questão. Vale a pena você ver as respostas erradas das questões e realmente buscar por que aquela alternativa tava errada, qual a justificativa daquilo ali. Vale a pena você botar a grande área... Não grande área, mas assim, o tema que tá relacionado àquilo ali, por exemplo, hipotiroidismo, por exemplo, emergências em endocrinologia, por exemplo, cetoacidose. Não decorar aquele... Ah, qual o critério de cetoacidose pra eu fazer a transição de insulina venosa pra subcutânea? Você vai botar. Isso, óbvio. Você vai decorar e você vai colocar do lado. Cetoacidose diabética. Aí você vai saber que cetoacidose diabética, quando cai, cai nesses contextos. Monta ali uns mapinhas de acordo com esses temas pra você ter essa ideia, sempre essa noção. Óbvio que isso é a forma que a gente tenta montar nessa estruturação de mentoria de curso, obviamente, entendeu? Então, a gente tá tentando trazer, de alguma forma, isso pra vocês, mas a ideia que você tenha no roteiro, no dia a dia, se você não tá no curso, é que você faça isso individualmente. Acho que você pode conseguir fazer, né? Se você não consegue, a gente ajuda mais. É, o Luciano falou de mapas, que a gente acabou falando de que é importante, pra algumas pessoas, eu acho, o mapa mental, né? Sim. Essa metodologia. E assim, a gente não tem isso pra agora, pro início do curso da gente, mas já é uma previsão. Talvez no ano que vem a gente ajudar vocês a montar esses mapas mentais.